E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Manite, cara, e hoje eu vou caçar o caçador, beleza? Então brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho porque o couro vai comer, porque rapaziada, deixa eu mandar pra vocês aqui, ali embaixo ali tem as recompensas, tá? Então a gente, se a gente matar essa candanguinha aqui, a gente consegue saudável, cara, eu não sei o que que é isso, beleza? Mas ali ó, ponto de infâmia, beleza? Destrua barco de caçadores de recompensa para aumentar seus pontos de infâmia. Enche o medidor, pra encher o medidor que a gente vai fazer, galera, vamos pegar esses barcos, ó, tem aquelas paradinhas ali que eu não sei como é que passa, tá? Mas se eu ver um barco aqui de, um barco de, de pessoas aqui, eu vou pegar e vou atacar eles, tá galera? Vou pegar e vou atacar eles. Ah é? Caraca, tá vindo mais, galera. Rapaz, tô errando, galera. Peguei. Pega. Boa, moleque, boa. Rapaz, cadê? Peguei, ó. Ó, já era, malandro, já era. Estraçalei ele. É ela? É, cadê ela? Peguei, galera. Mete o pé, tuba, mete o pé. Mete o pé porque a gente tá morrendo. Mete o pé porque a gente tá morrendo. Ó, Barbie tá esperando você, galera. Vamos encher nossa vida aqui, hein, galera. Vamos encher nossa vida aqui, ó. Caraca, malandro. Quero pegar um bagrezinho, ó. Humano, galera, humano. Enche a vida com eles. Rapaz, a vida não tá enchendo com eles. Caraca. Desce aí, tuba. Desce aí, ó. Eu preciso, galera. Eu preciso comer. Ó, ó. Ó um bagrezinho ali, ó. Rapaz, a vida tá cheia, galera. A vida tá cheia. A vida tá cheia. Cadê os caçadores? Ali, ó. Tá pra lá, hein, galera. Ameaça, galera. Cadê eles? Aqui, ó. Opa! Veio ela. Caraca. Vou te caçar. Cadê ela? É ela aqui, hein, galera. É ela aqui, hein. É ela aqui, hein. Cadê? Vai lá. Peguei ela. Peguei ela. Ah, moleque. Ah, moleque. Beto. Desce, tuba. Mete o pé, tuba. Mete o pé. Mete o pé que o fogo tá comendo. Rapaz. Corra. Foge, tuba. Foge. Foge. Vamos pra gruta, malandro. Vamos pra gruta. Vamos ver o que a gente conseguiu aqui, galera. Já que ele vem aqui. Eles não vêm aqui, não. Eles não vêm aqui, não. Vamos ver, galera. Vamos ver, ó. Ó. Liberamos o que aqui, ó. Ó, moleque. Tá vendo aqui, ó. Melhorias aqui, ó. 150 de vida. Mais 20 de resistência, tá, galera? Vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui, ó. Beleza. Show de bola. Eu queria entender isso aqui, tá, galera? Aqui já tem um. Beleza. Tá maneiro. Vamos ver aqui, ó. Vamos dar uma melhorada aqui, galera. Vamos dar uma melhorada aqui, ó. Beleza. Caraca, rapaz. 300 de vida. Vamos melhorar de novo, galera? Vamos melhorar de novo? Vamos ver agora. Caraca. A gente vai aumentar aqui. 440 de vida. Show. Show de bola. Aí sim, malandro. Aí sim. Pra melhorar tem que botar 10 mil aqui. Tá maneiro, cara. Nossa, o tubarão agora ficou como? Nervosão, malandro. Nervosão. Vamos ver aqui. Vamos ver uma outra parada aqui. Ó. Vamos passar aqui, ó. Beleza. A gente precisa derrotar ele aqui, galera. Pontos de infâmia. Destrua barco de caçador e recompensa, tá, galera? Aí a gente ganha essa parada aqui, ó. Digestão de mineral, tá? Vamos lá. Vamos caçar ele, galera. Vamos caçar ele. Vamos caçar ele, tá, galera? Vamos caçar ele. Porque aqui, ó. Tubarão já ficou como? Nervoso, hein, galera? Tubarão já ficou nervoso. Tá maneiro. Vambora. É isso aí, ó. Pega geral. Vamos subir a ameaça aqui, galera. Vamos subir a ameaça aqui. Pega ele. Ah, moleque! Peguei a gordona ali, galera. Caraca, moleque. Eles estão andando pouca vida, mané. Peguei aqui, ó. Boa. Caraca, mano. Caraca, malandro. Aí, quanto mais perto fica, pior, malandro. Ali, tem um bagrezinho ali, galera. Tem um bagrezinho ali, ó. Aí já vai ajudar, hein. Já vai ajudar. Opa! Agora ele vem. Oh! Foi suado, hein. Vamos ver. Ih, olá. Eles estão tudo de palhaçada, né, galera? Eu tenho que saber qual deles que é, hein. Rapaz, tá complicado, hein. Peguei um aqui, hein. Peguei um aqui, hein. Mas caraca, cadê esse puto? Olha lá, ó. Pega ele. Ah, moleque! Show! Vambora. Mete o pé, tupa. Mete o pé. Ih, 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 ih. Aí sim, moleque. Foi difícil, mas nós conseguimos, galera. Foi difícil, mas nós conseguimos. É, malandro. Vamos lá. Toma esses peixes aí, ó. Ó. Pra dar vida aqui, galera. Pra dar vida aqui pra gente. Beleza. Show de bola. Estamos com a vida cheia. Caraca, vamos lá na gruta, galera. Vou tentar só aqui nessa parada aqui. Ver se a gente consegue por aqui. Beleza. Vamos por aqui, ó. Tem uma passagezinha aqui, ó. 101. Nunca passei por aqui, ó. Não lembra, hein, galera. Ó, moleque. Que isso, galera, ó. Ah, vamos conseguir chegar lá na parada lá. Vamos ver. É aqui em cima, galera. É aqui em cima. Opa, que é isso? Opa. Esse é o Caio. Que é isso aí, galera? Meu filho. Vamos ver. Ele só vem pra cá no verão. Ele estuda biologia marinha. É. Todo estabanado. Eu só tenho uma mão e sei amarrar um gancho como ninguém. Ele tem duas e não sabe nem dar laço no sapato. É ter puxado a mão. Ih, olha lá. Mó vacilão. Esculachando o filho, mano. É. 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 Eu ajudava meu pai o ano inteiro. Nós passava muito tempo junto. Mas nós não se davamos muito bem, não. Ele era caçador de tubarão e só. Se tinha alguém pra pegar aquele bitelão, era ele. Sempre achei que era uma experiência que saiu do controle. Rapaz, ele queria que ia ter tubarão. Mas queria demais. Eu encontrei uma vez, mas... Eu encontrei uma vez, mas... Não consegui pegar, não. O... O que aconteceu com seu pai? O que foi? Olha só. Eu não tenho tempo pra esse monte de pergunta, não. Ministro, hein? Eu tenho mais o que fazer. Maneiro do jogo é as histórias, né, cara? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aí, rapaziada. É, moleque. É, rapaziada. Meu jogo fechou. Parada louca. Já cheguei aqui na... Na gruta aqui. Vamos ver, cara. Vamos ver o que aconteceu aqui com a gruta aqui. Beleza? A parada que desbloqueou aqui. Vamos ver aqui, ó. Ah, desbloqueou essa paradinha aqui, ó, galera. Tá vendo aqui, ó? Esta evolução aumenta a quantidade de minérios. De minerar, né? Ganhos e a vida cura. Ah, tá, galera. Ó, 10% de mineral, mas 10% de vida. Vamos ver aqui como é que tá essa parada aqui. Vamos botar um upar aqui nessa brincadeira aqui. E vamos encerrar nosso vídeo. Eu não entendi nada, cara. Meu jogo travou do nada aqui, ó. Beleza? Melhorias. Show de bola. Dá pra melhorar mais um pouquinho? Dá pra melhorar. Vamos melhorar logo aqui, galera. Vamos melhorar logo aqui, ó. Mais 20% ali, ó. Show. O bichão ainda tá com 2 metros e meio, malandro. 2 metros e meio. Então, rapaziada, é isso daí, ó. Nova evolução. Eu espero que tenham gostado do vídeo aí. Brota aquele like. Tamo junto. Abração. Fui.